Cenário político nesta quarta-feira, hoje foi um dia marcante para a história do nosso país, tivemos a posse aí dos novos e reeleitos parlamentares nas casas legislativas, estaduais, no Congresso Nacional e Carlos Santos, comentarista político aqui, o dono do blog carlosantos.com.br está aqui com a gente conversando sobre os desdobramentos aí deste dia de hoje, desta quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023. Carol, vamos de informação de hoje cheio, como você disse, o Palácio do Planalto respira aliviado, após um início de contagem acirrado, Rodrigo Pacheco do PSD abriu vantagens sobre Rogério Marinho e foi reeleito presidente do Senado, por 49 votos a 32. Ainda na sessão de votação, Eduardo Girão, do Podemos, que tinha colocado seu nome à disposição, retirou a candidatura após utilizar seus 15 minutos de fala de candidato. Pacheco era favorito e contou com o apoio dos aliados de Lula e da maioria dos partidos. Lula liberou ministros que são parlamentares para somar na votação. Já Rogério Marinho conseguiu amedrontar a base de Lula, aliado do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do mesmo partido, PL, contou com o voto de senadores descontentes com o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Marinho entrou na disputa contando com cerca de 22 votos, mas conseguiu ampliar apoios nos últimos dias. Aí você acompanha imagens deste finalzinho aí da votação, já o Rodrigo Pacheco sendo cumprimentado pelos demais senadores ali, seguindo. Nessa hora ele já estava ali tentando ir para a mesa para fazer o seu discurso já como presidente reeleito do Senado nesta eleição que foi a principal pauta política aí nos últimos dias da mídia nacional e também das locais, né, Carlos Santos? Numa expectativa que existia ali de reflexos no governo Lula a partir desta eleição do Senado. Na sua opinião, o Rogério Marinho, mesmo com a derrota, ele sai vitorioso e se torna uma liderança do bolsonarismo? Olha, o que a gente observa é que esse resultado, inclusive do ponto de vista numérico, é muito importante para o Rogério e o deixa extremamente fortalecido. é, a partir de agora, nesse instante, uma referência de oposição e, sem sombra de dúvida, tem tudo para catalisar a atenção da mídia, da população, isso do ponto de vista político, no âmbito da chamada Alta Câmara, né, o Senado da República. Perdeu com 32 votos, ou seja, hoje tem condições, por exemplo, se esses votos lhe forem fiéis, se esses votos realmente representarem a oposição, porque talvez não represente na totalidade a oposição, mas de forma pontual talvez existam alguns votos ali que apostaram nele, na votação, talvez, no sentido de represália, de algum tipo de revolta em relação ao presidente que foi reeleito. Mas, hoje, por exemplo, se esses votos forem realmente da oposição, fechados e amarrados, tem condições de instalar uma CPI, né. Numericamente é o suficiente, na verdade até sobra, eu acho que na CPI hoje, para ser instalada no Congresso Nacional, no Senado, e parece talvez 27 votos, né, então tem sobra de votos. Então, sai muito fortalecido o Rogério Marinho. Rogério, ele conseguiu uma eleição que, num primeiro momento, parecia complicada aqui no Rio Grande do Norte. Tudo fez favorecer a sua eleição, inclusive a divisão da esquerda entre o Carlos Eduardo e o Rafael Mota. No Senado, ele participando dessa eleição, com esse protagonismo todo, ele já está pensando para daqui a quatro anos, o Carlos? Eu acho que quem faz política, e o caso de Rogério é quem faz política, é um político, e usar o termo político profissional, muita gente enxerga às vezes como uma expressão depreciativa, eu não vejo assim, porque eu entendo que a política é o caminho, e ser político profissional não é motivo de desonra, você pode ser um grande político profissional, sim, claro. Eu entendo que ele enxerga adiante, mas acima de tudo é preciso pontificar no Senado. Começa muito bem. Essa derrota de Rogério Marinho não é exatamente uma derrota. É uma grande vitória. A gente tem análise de, ali, pós-eleição, de que Rogério Marinho teria sido um dos vencedores da eleição em 2022. Ali, como um todo. Agradeço muito ao PT, à Fátima e companhia, né? A divisão dos votos entre Carlos Eduardo e Rafael Mota foi, sem sombra de dúvida, o que determinou a vitória dele. E agora ele coroou esse resultado positivo com esse resultado de hoje. Começa muito bem. Você tem um senador do Rio Grande do Norte começando o mandato, do primeiro. Acabou de ser empossado, 32 votos contra o presidente atual do Congresso. O cara que está na cadeira de senador com todos os poderes do mundo. Um suor desse é muito... é um pé direito e um grande pé direito, para começar. Mas aí a gente não está falando só do Rogério Marinho, a gente está falando da ala que ele defende, do bolsonarismo. Olha, eu não vejo Rogério Marinho como o bolsonarista raiz, não é um homem de extrema direita. Ele foi ministro de Bolsonaro, teve um protagonismo importante. Ele não surgiu como bolsonarismo, né? Ele não surgiu como bolsonarista. Ele foi um nome que cresceu dentro do governo. Ele não chegou... não. Vamos trazer Rogério Marinho para ser ministro, porque ele é bolsonarista raiz, toca terror. Nunca foi. Ele cresceu dentro do governo. Ele, inclusive, era um auxiliar do ministro Paulo Guedes, né? Foi para uma área previdenciária, atuou numa área muito próxima ao ministro, quer dizer... E foi para um ministério onde se destacou de tal modo que chamou a atenção de Bolsonaro. Ele, um político nato, disse, presidente, essa é uma pasta para fazer com que o senhor cresça, por exemplo, no Nordeste, onde sua desvantagem é estelar. E a política do governo Bolsonaro para o Nordeste foi a política de Rogério Marinho, né? É interessante porque, dentro disso que o Núvio estava falando, o Rogério Marinho, ele no Senado teve a adesão logo dos bolsonaristas mais extremos, né? Os bolsonaristas raiz, que a gente chama. Mas ele sempre tentou manter ali uma ponderação no discurso. A própria imprensa atribuiu a ele o discurso do impeachment dos ministros do STF e ele recuou, disse que não, que não era uma pauta da campanha dele à presidência do Senado. Então, parecia que ele estava ali meio ponderado. É o perfil dele ou é porque ele precisa saber onde pisa? Claro que ele precisa saber onde pisa, mas quem conhece Rogério Marinho, quem acompanha a trajetória política dele, não vai encontrar um homem afeito a expressões chulas, a grosseria, a ataques verbais, você não vai encontrar. Ah, você pode ter diferenças, não tem afinidade com ele. Ah, uma pecha que pegou, um adesivo que pegou dele de ser um político contra o trabalhador, foi uma campanha muito maciça, etc. Mas esse perfil de extremista não cabe. Tem a menor possibilidade de você adesivar Rogério Marinho de bolsonarista raiz, extremista. Não tem como, minha gente. Mas aí é preciso a gente destacar que o Rogério Marinho não vai focar o seu mandato em Brasília. ele deve manter ali as atenções no Rio Grande do Norte, claro. Diferente, por exemplo, de General Girão. Fala muito sobre a pauta nacional e acaba esquecendo, pelo menos nesse último mês de janeiro, e acabou esquecendo do Rio Grande do Norte, por exemplo. Eu acho que Rogério Marinho vai focar aqui. Eu não acredito, por exemplo, que Rogério Marinho seja um senador sequer parecido com Girão. A pauta de Girão é uma pauta bolsonarista, não é? É eminentemente bolsonarista, ideológica. Girão não fala para o eleitor do Rio Grande do Norte, fala para o eleitor bolsonarista. Ele diz, ele fala, ele escreve. O que eles querem ouvir? O que o bolsonarista raiz quer ouvir? Ao contrário de Rogério Marinho, que tem bagagem, tem uma história política, tem uma capacidade intelectual muito superior a Girão, não tenho dúvida que ele se destacará no Senado. E não defendendo pautas esdrúxlas, ou eminentemente ideológicas, tocando terror. Nesse momento em que ele foi candidato, ele foi ajustando discurso. Em alguns momentos vocês observaram que Rogério Marinho refluiu, um passo na frente, mas voltou a ajustar discurso para amarrar aqueles de oposição, o próprio bolsonarista, mas também no intuito de catalisar os insatisfeitos, os que de algum modo apostam ou apostavam de que ele pudesse fazer na presidência do Senado um mandato diferente do que foi até hoje e que talvez seja repetido por Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco nunca foi bolsonarista e não vai ser petista. Essa que é a verdade. É um mal menor para Lula, Rodrigo Pacheco. Sim, sim. É um mal menor. Agora terá uma alta Câmara, ou seja, um Senado, Lula terá, com dificuldades, por exemplo, para passar pautas que ele prometeu na campanha. Reformas constitucionais. Do jeito que está aí, praticamente não vai passar nada. Era justamente isso que eu ia perguntar. Os reflexos desta eleição do Senado e deste resultado, para o governo Lula. Você observa que o presidente, os seus ministros, inclusive ele liberou quatro ministros para que pudessem votar. Então é o seguinte, o presidente tem uma interlocução com o Rodrigo, que certamente será, hoje será uma interlocução civilizada, democrática. O discurso de Rodrigo Pacheco hoje, um discurso ameno de um homem que prega a democracia, o diálogo contra o nós, contra eles, né? Então vai ser mais fácil para Lula dialogar com Pacheco. Bolsonaro conseguiu dialogar em alguns momentos com Pacheco. E Pacheco foi um anteparo para Bolsonaro em momentos importantes, mas não foi bolsonarista. E não será petista. Não será lulista. Continua tudo sob controle? Eu não sei se exatamente sob controle. Porque quando você fala sobre controle é do tipo, é do meu jeito. E não será do jeito de Lula. É. No próximo bloco a gente vai falar sobre Arthur Lira. A gente falando sobre essa questão de controle. A gente volta daqui a pouquinho.